Música Para Maria Aparecida, cuidadora de um asilo de São José, a dor na picada no braço é quase imperceptível se comparada ao alívio de receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 Assim como ela, outras funcionárias e as 10 idosas que vivem na instituição de longa permanência receberam a dose da Coronavac Depois de quase um ano de severas restrições para evitar o contágio com o novo coronavírus o início do processo de imunização pode representar um pouco de esperança A gente percebeu a tristeza delas, não é fácil para elas, para a gente também não, entendeu? E a gente não vai para lugar nenhum, mudou a vida de todo mundo, a pandemia, né? Mas a gente tem que agradecer que ninguém pegou E agora com a vacina a gente está mais tranquilo Ao todo, a Prefeitura de São José dos Campos disponibilizou mil das 11 mil doses recebidas para essas instituições A intenção é imunizar idosos e cuidadores de idosos que estão nas 34 casas da cidade Além de funcionários e idosos dessas instituições de longa permanência A vacina está sendo aplicada em servidores que atuam na linha de frente contra a Covid-19 Nós já temos a lista, fizemos todos os levantamentos E já temos a quantidade necessária e já separamos para que esses asilos sejam 100% vacinados Os cuidadores e os idosos Agora, Maria Aparecida, a personagem do início da nossa reportagem, espera a segunda dose da vacina Para concluir a imunização de todas as idosas que vivem na instituição Para que as visitas dos parentes voltem a ser rotina novamente Dar dó delas não ter visita, eu morro de dó Mas é para o bem delas mesmo Não adianta liberar a visita e eles ficarem felizes e doentes Todo cuidado a gente teve, todo E vão continuar tendo, né? Acredito que esse ano acabe, né? Espero Música 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 Música